Aí ó, começa a Florida Cup, a Band transmitindo já o jogo no domingo, com o Tel José. Na verdade eu voltei agora com o meu novo parceiro, o Mickey, certo? Que é o meu garotinho, que tá aqui, né? Então assiste na Band aí, a Florida Cup. Falar em termos de, você vê o Rogério Senna já dando treino, cobrando firme e forte, né? Todos os jogadores do São Paulo voltando pra mostrar a identidade do São Paulo que foi perdida o ano passado. O Rogério Senna tem condições pra isso. Palmeiras arrebentando nas contratações. Michel Bastos contratou aí o Guerra, o melhor jogador da Libertadores. Palmeiras já tinha contratado o Keno, já tinha contratado o Johan. Palmeiras é o time que tá mais preparado pra ganhar a Libertadores do ano que vem. Já o Flamengo contratou o Conca, pra mim é uma contratação normal, não sei se o joelho dele tá legal, né? Corinthians contratou o Karim, né? Aí o Roberto de Andrade, é o Mickey, né? Roberto de Andrade contratou o Karim? Brincadeira, né? Contratar o Karim, pô. Você podia contratar o Fred? Você podia contratar o Robinho? Você podia contratar o Karim? Tá bom então, e ele falou que ele é da favela. Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians 2017, tá bom? Eu, Mickey, junto com vocês aí e com a Tamigrete. Tchau, Tamigrete!